Fala gurias e piadas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês. Vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo. Hoje então vamos falar sobre o canal da Simone Lemistê, a ciência para emagrecer de vez. Total de inscritos 166 mil até o momento. O vídeo mais recente foi há 4 dias atrás e está com 2.800 visualizações. Voltando para o canal é o título deste vídeo. Um vídeo bem longo, 52 minutos. Já o vídeo mais assistido, ele foi postado há 1 ano atrás e está com 1.100.000 visualizações. Como emagrecer com HIIT, meu treino completo, é o título deste vídeo. Já o primeiro vídeo foi postado há 4 anos atrás e está com 2.200 visualizações até o momento. Minhas aventuras no Japão é o título do primeiro vídeo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no site Social Blade para ver os ganhos estimados no canal da Simone Lemes. Atualmente, 457 vídeos carregados no site. Total de inscritos 166 mil. Total de views aí passa de 6.800.000. O país é o Brasil. O conteúdo é sobre pessoas. Canal criado dia 28 de junho de 2014. Ocupa a posição 8.341 no ranking brasileiro. Últimos 30 dias teve um acréscimo de 9.000 inscritos. Já o total de views aí passou de 441.000. Ganhos estimados entre 110 a 1.800 dólares por mês. Fazendo as contas aqui, lembrando que o dólar está cotado a 4,97 na data de hoje. 110 é o mínimo. 1.800 é o máximo. Então os ganhos estimados variam entre 547 reais até 8.959. Ganhos anuais variam entre 6.570 até 107 mil reais. Então o que vocês acham dos ganhos do canal da Simone Lemes? Lembrando que esse valor aqui são só com propagandas. Esse valor que se aproxima mais do real, mas só ela serve o valor real. Então o que vocês acham desses ganhos do canal da Simone Lemes? Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dos ganhos aí? Mínimo 547. Deixem nos comentários ali e sugiram novos vídeos para eu gravar para vocês. Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal, eles são sugeridos por vocês inscritos. Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do youtuber preferido de vocês, deixem nos comentários e assim que possível eu gravo esse vídeo para vocês. O vídeo de hoje então foi esse. Agradeço pela visualização de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!